Sou toda tu, é só de ti é que eu gosto Mulher que tu não podes ver e eu aposto Queria um desejo apanhar-te bem azoito Obar teu amor e merecer o teu respeito Só que essa cena eu não quero imaginar Tu és meu e muito meu, só é que eu quero amar Não é só um grito, mas tu é meu amor Acho que o homem quando está com a cor Não é só um grito, mas eu não te amo Acho que o homem que você que eu vou Não é só um grito, mas tu é meu amor Acho que o homem quando está com a cor Não é só um grito, mas tu é meu amor É o único homem por assim que o meu amor Espero porque lá no fogo sorridente Caio muitos braços pra cima já muito acento Mas por tudo o que eu quero É eu de te amar, amor puro e sincero Se não quer ser séria, eu não quero imaginar Tu és meu amor, sou meu, só a ti eu quero andar Não és só o único homem, mas tu és o amor És o único homem, só no traço, estou a flor Não és só o único homem, mas tu és o amor És o único homem, será sempre o teu amor Não és homem rico, mas tu és o amor És o único homem, só no traço, estou a flor Não és só o único homem, mas tu és o melhor Pois o único homem, será sempre o teu amor Não és só o único homem, mas tu és o melhor É a tú rico homem, é o único homem, será sempre o teu amor Obrigado!